Olá, meus amigos! Pensa em uma máquina rodoviária que vamos ver no vídeo de hoje. Faz tempo que aqui no canal não passa uma máquina dessa venda. Pense em um veículo. Trata-se de um Marco Polo. Esse daqui, Longeve, ele é já o 1150. Trata-se de um LD G6 6ª geração, carro do ano e também modelo 2004. Veículo montado sob o consagradíssimo chassi Mercedes-Benz O400. Carro com 44 lugares, todos eles possuindo descanso ou apoio de perna. Veículo com monitor de televisão, banheiro, ar-condicionado. Segundo a descrição do anunciante, carro a toda prova. Por isso, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Canal criado para ficarmos por dentro dos valores que estão sendo comercializados. Por aí, enquanto passamos nosso momento de lazer e qualidade aqui juntos. E por falarmos em momentos de lazer e qualidade aqui no canal, olha o naipe da máquina rodoviária, vidros todos colados, carro muito original de painel dianteiro, retrovisor do G6 também muito bacana. Falando em retrovisor do G6, quem aí do canal tem para vender desse do G6? Estou precisando para pôr no meu GV150. Comenta aí embaixo que a gente vai estreitar a conversa e de repente negociar um par desses G6 que eu estou precisando. Mas vamos lá, prosseguindo aí, meus amigos. O carro é do ano de 2004, modelo dele também 2004. Este é o GV, ele é na verdade o Marco Polo 1550 G6. Foto aí mais longe, mas o carro realmente é imponente. Este veículo está, como falei no início, montado sobre o chassi Mercedes-Benz. Motorização traseira, Mercedes-Benz ele é o O400. Vamos para a parte da interna? Olha que salão de passageiro caprichado. Monitor de televisão, aquele de tubo ainda original de época. Poltronas, pelo que se vê, muito bem cuidadas. Essas poltronas, aparentemente, pelo menos pelas fotos que estamos vendo. Anunciante colocou mais uma foto de uma poltrona um pouco mais próxima. Dá para ter uma noção, tanto que reclina aí, com cinto de segurança, apoio ou descanso de perna na lateral. Porta pacote em todas as poltronas. Carro realmente bem cuidado, como diz até lá no anúncio, para pessoas exigentes. Falando em pessoas exigentes, olha o banheiro, meus amigos. Muito bem cuidado também. Não tem nem o que falar. As fotos já mostram que é uma máquina mesmo. E a pedida nesta máquina rodoviária impecável, pelo menos pelas fotos que vimos aí. Carro completíssimo. O anunciante pede R$ 249 mil, é a pedida. Contato, se você quiser com o anunciante, tem o link embaixo, é só clicar. Será direcionado diretamente ao anúncio. Esse está à venda em Congonhas, querido estado de Minas Gerais. R$ 249 mil a pedida. Caso clicar no link procurando e não encontrar, é porque o anunciante já vendeu. E normalmente, quando eles vendem, eles mesmo é quem retira o contato das plataformas. Só lembre que o canal não vende nenhum veículo. Então, tomem cuidado, não mandem dinheiro antes, tem muitos golpes. É bom tomar cuidado tanto quem compra como também quem está vendendo. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Meu muito obrigado. Um grande abraço. Deus abençoe a sua casa, família e projetos de vida.